Boa tarde a todo mundo, desculpa o atraso, vou ter que me acelerar um pouquinho porque às sete horas começa o momento telefônico, acho que é um pouquinho complicado para falar, mas aí eu vou tentar acelerar na apresentação e as perguntas vocês fazem no final, tá bom? Bom, a minha palestra, quando o Renato me convidou, eu tinha uma pesquisa sobre a utilização das redes sociais pelos fotógrafos, tá? Todo mundo usa a rede social, todo mundo tem seu perfil no Orkut, se não tem no Orkut tem no Twitter, se não tem no Twitter tem no Facebook, se não tem no Facebook ou às vezes tem nos dois. A minha pesquisa foi como que você agrega a profissão de fotógrafo junto desses perfis no Orkut, no Twitter, enfim, no Facebook. Bom, sou jornalista, como o Renato falou, sou blogueiro, sou fotógrafo. Falei dentro da minha área de pós-graduação sobre redes sociais e emergi um pouco mais nesse assunto pesquisando sobre diferentes redes sociais numa época que ainda não era muito divulgado. Tenho fotocolagem, então a minha experiência utilizando as redes sociais aliadas ao trabalho do fotógrafo é também um pouco com a minha experiência com fotocolagem, depois se quiserem acessar é fotocolagem.blogspot.com. Bom, nessa primeira tag que a gente vai falar sobre a vida digital, o que são as redes sociais? Eu não vou ficar me prolongando muito nisso, porque quem acompanhou a Campus Party desde o início, desde segunda-feira, já pegaram várias palestras, vários encontros, vários debates falando sobre redes sociais. sociais? Basicamente, redes sociais é a possibilidade que nós temos de se comunicar na web. Nós deixamos apenas de ler conteúdo, de absorver conteúdo e a gente passa a participar ativamente de tudo aquilo que está na internet. Então, eu tenho a possibilidade de criar um diário virtual, eu tenho a possibilidade de criar um perfil no Twitter e postar um pouco do meu dia a dia, seja como profissional ou seja a minha vida pessoal. Então, rede social é a possibilidade que você tem de interagir com outras pessoas, de criar um network, de criar uma rede, uma comunidade, de buscar pessoas que tenham o mesmo interesse que você e se relacionar diretamente com elas. Então, essa é a minha definição de redes sociais. Bom, para que elas servem? Obviamente, como eu já disse, para se relacionar. Então, você sai daquele vínculo que você tinha anteriormente só com o e-mail, então você tinha o quê? Você tinha o contato de uma pessoa, então vamos supor, eu quero acompanhar, eu quero saber como é que está a vida do fotógrafo do Durand, do JR Durand, por exemplo. Se eu quiser, eu vou mandar um e-mail para ele e falar assim, oi, gostei de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu não vou, provavelmente ele não vai me responder, porque, obviamente, por e-mail ele não vai fazer isso, mas se eu seguir o perfil dele no Twitter, eu vou ter a possibilidade de acompanhar um pouco as atividades que ele faz, interagir de uma forma muito mais direta com ele. Bom, as redes sociais mais comuns que a gente conhece, é Orkut, Twitter, Facebook, Flickr, Blogspot, Wordpress e YouTube. Depois eu vou explicar um pouquinho delas e um pouquinho sobre esse trabalho aliado à fotografia. O que os fotógrafos utilizam? Vai ter um momento que eu vou falar para vocês o seguinte, site, tem um site portfólio, você colocar as fotos, as suas melhores fotos em um site, isso não é rede social. Achar que você se relaciona com a comunidade na internet através do seu site portfólio, isso não é rede social. Rede social é a possibilidade de interagir com esses outros contatos. É você apostar nessa comunicação informal com os seus pares, sejam fotógrafos, sejam designers, sejam profissionais da sua área, do seu interesse. Rede social também é a possibilidade que o fotógrafo tem de vender o seu marketing na internet. Existem excelentes profissionais, existem ótimos profissionais, mas eles não sabem muitas vezes vender o seu produto. Eles não sabem vender o seu peixe, como a gente fala. Muitos deles são ótimos atrás das câmeras, mas se você coloca ele para vender o seu produto, se você coloca ele para vender um determinado ensaio, para se divulgar na web, de se fazer conhecido, eles não sabem. Mas a rede social possibilita isso, esse marketing, esse marketing positivo que a rede social pode oferecer. E o fotógrafo, muitas vezes, ele domina as redes sociais, mas ele não sabe utilizá-las de forma profissional. Então, eu coloquei aqui, essa espécie desse círculo vicioso. O que é esse círculo de vício, que você passa horas, muitas vezes, se relacionando de uma maneira pessoal e pouco profissional. Então, você tem seu perfil no Orkut, que você coloca suas fotos da praia com os amigos. Aí, você se relaciona com seus familiares. Aí, você tem um álbum no seu Orkut que tem lá, fotos, books. Aí, tem umas 10 fotos lá, enfim, tem uma meia dúzia de fotos, mas você dá mais ênfase para o seu lado pessoal. Aí, o que acontece? Você cria também um Flickr para poder publicar, mas você faz isso uma vez. Você abre uma conta no Yahoo, coloca lá umas 4 fotos, você fica esperando alguém comentar alguma coisa. Então, isso não é ainda você interagir com a rede social. Você ter um domínio lá, você ter o seu login de acesso, não significa você usar essas ferramentas para se interagir profissionalmente. Depois que você tem o Orkut e tem o Flickr, você já está sendo um usuário mais avançado da rede social, né? Então, você passa a ter um blog. Você vai lá no Blogspot e cria um diário seu. E aí, você, a primeira vez agora, nesse ciclo, que você passa a falar um pouco mais do seu dia como fotógrafo. Então, no Orkut, você ainda publica muitas fotos suas pessoais, com amigos, bares e tal. Flickr, você joga lá umas 4 fotos, fica esperando um pouco o pessoal comentar. Aí, você vê que um amigo seu criou um blog. Aí, você vai lá e cria um blog também. Aí, com esse blog, você tem a possibilidade de contar um pouco mais sobre o ensaio que você fez com determinado modelo. Existem muitos fotógrafos que utilizam o blog para falar sobre casamentos. Então, acompanhe. Olha só as fotos do último casamento que eu fotografei. Então, aqui você está começando a entrar num processo de profissionalização do seu trabalho nas redes sociais. YouTube é quando você percebe que as suas fotos podem gerar um vídeo. Olha que bacana. Então, eu vou ter a possibilidade de jogar as minhas fotos em um vídeo, de um stream de um vídeo. E mandar esse link para que as pessoas possam conferir uma sequência de fotos minhas animadas. Então, Orkut, Flickr, Blogspot, YouTube e agora, recentemente, o Twitter. Então, eu vou criar um perfil no Twitter e vou contar para as pessoas. Olha só. Tem foto minha nova no Flickr? Aí que você coloca o link lá. Eu criei, tenho uma nova postagem no meu blog. Então, através do Twitter, você joga o link para que as pessoas conheçam o seu blog. Eu fiz um vídeo novo. Você usa o Twitter para anunciar um novo vídeo seu. Então, existe uma diferença de você usar o seu perfil pessoal e tem a diferença de você usar o seu perfil profissional. Para que você possa gerar marketing. Você vai gerar seu próprio marketing pessoal. As pessoas que te seguem no Twitter, que te seguem no Orkut, que te seguem, que acompanhem o seu YouTube, vão ter a possibilidade de cada vez mais entrar e interagir dentro do seu trabalho. Então, esse é um pouco de marketing. E aí vem aquela história. Ok, eu já tenho o meu perfil pessoal. Eu quero criar agora um perfil profissional. Eu vou querer separar. Eu vou ter duas vidas. Vou ter a minha vida pessoal, onde eu coloco no meu Orkut as fotos com minha namorada. E vou criar um perfil profissional. O Eduardo Chaves, fotógrafo. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu coloco é como se apresentar nas redes sociais. Como é que você chega? Como é esse seu contato nas redes sociais? É diferente do seu trabalho quanto pessoal? Em que você vai colocar? Sim, é diferente. Você vai adicionar pessoas, obviamente, que têm o mesmo interesse profissional que você. E aí, você vai criar uma identidade visual na web. Você vai criar um logo, onde você vai, em todo o material que você expandir na rede, seu material fotográfico, vai ter junto uma marca sua. Seja uma marca d'água, seja um logo, ou seja o endereço do seu site. Você vai estar criando a possibilidade das pessoas, através da rede social, conhecer mais do seu trabalho. Quantas vezes a gente aqui, acessa, muitas vezes, está na internet e pesquisa lá. Bastidores do ensaio fotográfico com, sei lá, Charles Teron. Então, eu quero saber que fotógrafo que foi esse. Muitas vezes, na fotografia, não tem nenhuma marca d'água. Não tem nada que eu consiga reconhecer do meu fotógrafo. Que fotógrafo foi esse que fez esse trabalho? Então, aqui você tem a possibilidade de criar uma identidade visual para a sua marca. Você começa, nas redes sociais, a ter a possibilidade de interagir com outras pessoas, colocando referências do seu trabalho. Você vai ter que estabelecer uma fluência nessa comunicação. Não adianta fazer uma postagem só no blog e achar que as pessoas vão ler aquilo ali durante 15 dias. Tenha a possibilidade de escrever com mais frequência. Não escrevam só, apenas, no blog, enfim, no seu Orkut, no seu Twitter, falando só dos trabalhos que você realizou. Fala também um pouco sobre a sua pesquisa. Bom, eu sou fotógrafo de casamento, então, até agora, estou pesquisando, falar sobre Trash to Death, que é aquele ensaio fotográfico que você faz com os noivos depois da cerimônia, enfim. Publica um pouco isso. Publica no seu blog, para que as pessoas acompanhem, que você tem a possibilidade, para que as outras pessoas tenham a possibilidade também de estudar esse tema junto com você. Você divide essa tarefa. Saiba como, para quem e como se fala. Tomar um pouco de cuidado quando a gente usa as redes sociais de maneira profissional. Não que eu precise ser falso, que eu precise criar um personagem. Não é isso. Mas saber para quem eu estou falando. Eu estou lidando com possíveis clientes também. Cuidado com as comunidades que a gente entra no Orkut. Então, pensa, um perfil profissional de fotógrafo escrito assim, eu odeio acordar cedo, eu odeio trabalhar aos finais de semana, eu não gosto, sei lá, eu odeio fotografia de moda. Você pode, às vezes, um cliente queira fazer com você um book. Então, quando você cria um perfil profissional, você tem que se adequar a essa comunicação que você vai gerar com seus clientes. clientes, amigos profissionais, você pode conhecer outros profissionais que você goste também. E aquilo que eu acredito que é o seguinte, site portfólio não é rede social. Eu tenho um site meu de fotografia. Meu site está lá, parado. Ele não interage com ninguém. Se eu quero que o meu cliente veja umas fotos minhas, eu falo, acessa lá, evchaves.com.br, e a pessoa vai ter a possibilidade de acessar, mas ela não tem a possibilidade de conversar comigo. Ela não vai me mandar um e-mail. É muito mais interessante se no meu site tiver o endereço do meu Twitter, do meu Orkut, porque ela me adiciona, a gente pode conversar. Ela quer saber, Eduardo, eu queria receber um orçamento. Ela disse, olha, bacana. Me manda um e-mail e aí a gente conversa. Mas ela teve esse primeiro contato, que foi através das redes sociais. Então, sair um pouco dessa ideia comum de que, ah, eu sou fotógrafo, eu vou criar um site. Crie um site, mas não tenha ele somente como a única ferramenta de comunicação. Hoje, as redes sociais possibilitam vocês terem perfis profissionais para ajudar a divulgar o seu trabalho. Bom, o Flickr, acho que a maioria aqui conhece, para fotógrafos ele é o mais recomendado. Por que ele é o mais recomendado? Principalmente porque ele possibilita que você interaja com outros usuários. Você consegue comentar a foto de outras pessoas. Você consegue criar uma lista de pessoas que você acompanha. Então, eu tenho lá, eu tenho o meu Flickr e eu gosto de acompanhar as fotos de 10 fotógrafos. Então, eu vou criar uma lista com esses 10 fotógrafos e sempre quando eles postam uma foto nova, eu vou lá e comento uma foto deles. E o que acontece? Quando eu comento uma foto deles, eles vão lá no meu álbum, entram no meu e comentam o meu álbum também. Então, isso é muito bacana. O Flickr, ele se popularizou muito por isso, por essa possibilidade, por ser uma ferramenta que reúne fotografia e possibilita essa interação entre usuários. E eu acho que muita gente tem Flickr, ou fotógrafos, hoje a maioria dos fotógrafos tem Flickr e você pode conhecer uns trabalhos muito bacanas, não só nacionais, como internacionais também. Por exemplo, o Flickr aqui da Campus Party, já tem, nos três primeiros dias do evento, o Flickr da Campus Party já tinha 7 mil fotografias. Então, e muita gente comentando as fotografias. Pessoas que não estão participando daquele evento, que estão fora, e que estão assim, poxa, queria estar lá, olha que palestra bacana, olha que computador legal que fizeram. Então, isso é muito bacana, que você tenha a possibilidade de se comunicar com outros públicos. No caso do Flickr. O Orkut. Bom, o Orkut é o mais comum, né? Todo mundo já criou um perfil, ou já sabe como funciona, mais ou menos. Tem um perfil no Orkut, significa, você utiliza, nesse caso, esse é o meu perfil profissional. Eu tenho meu perfil pessoal, tenho meu perfil profissional, que na verdade eu não tenho um, eu já tenho três, porque você vai adicionando pessoas, e ele tem um limite de mil pessoas para adicionar. Então, bem ou mal, eu já me relaciono com três mil pessoas. Eu tenho, nesse meu perfil, eu tenho 249 fotos, então eu utilizo a possibilidade de postagem, ou seja, eu não estou pagando o provedor, eu não estou pagando o web designer para criar um site para mim, eu não preciso de local web, não preciso de nada. Eu faço do Orkut o meu portfólio. Então, eu me relaciono com essas pessoas, então aqui eu tenho, eu tenho modelos, eu tenho comunidades relacionadas à fotografia de moda, à fotografia de estilo. E aí o que eu faço? No meu perfil profissional, eu identifico, certo? Profil profissional 1, só que ele está lotado já. Então eu falo, pessoal, me adicionem no meu segundo perfil, mas eu tenho a possibilidade que as pessoas cliquem nas minhas fotos, vejam os meus vídeos, deixem comentários, deixem recados. Eu coloco aqui também, conheça mais sobre o meu trabalho em EV Chaves, blog, Twitter, YouTube. Pelo Analytics, eu consigo saber quantas pessoas acessaram o meu site ou o meu blog. E pode ter certeza, no meu caso, mais de 60% é através do Orkut. Então, eu utilizo o Orkut como a ferramenta de chegada. Então, o meu cliente, no caso, quer fazer um book, uma modelo quer fazer um book. Primeira coisa que ela vem, ela vem aqui, ela gosta das minhas fotos, ela acha bacana, pô, legal, esse fotógrafo trabalha assim, trabalha assado. Eu queria saber um pouco mais, queria ver um site dele. Ele vai lá, encontra talvez outras fotos também. E eu começo a me interagir com ela, eu adiciono ela. Ou seja, fica uma relação que ao mesmo tempo é informal, e ao mesmo tempo ela é formal, porque eu faço com que ele saiba que eu sou um profissional, sou um fotógrafo sério, estou trabalhando. Então, eu vou te mandar um orçamento por e-mail. Mas, ao mesmo tempo, ela já teve acesso a boa parte do material, a vídeos. Enfim, eu uso o meu Orkut como ferramenta de entrada. Não a final, mas a ferramenta de entrada. Aí, eu crio um perfil profissional também no YouTube. Eu crio um canal no YouTube. Hoje em dia, não são só as pessoas famosas que podem ter um canal no YouTube. Com vídeos, com clipes, os artistas. Qualquer um de nós pode ter também um canal no YouTube. Então, eu falo assim, olha, vocês querem assistir os vídeos que eu faço? Como eu sou jornalista, eu postei um vídeo que eu fiz para a Campus Party, para o diário. Eu fiz algumas entrevistas e tal. Mas, aqui eu tenho alguns dos meus vídeos relacionados. Eu tenho um stream de vários ensaios que eu fiz. Então, eu falo para o meu cliente, olha, você quer fazer um... Uma banda, por exemplo. Uma banda fala assim, Eduardo, eu quero saber um pouco do seu trabalho com fotografia de banda. Eu falo assim, olha, bacana. Acesse o meu YouTube, o meu vídeo no YouTube, que tem aqui, olha, EV Chaves Música. Então, eu fiz uma coletânea de imagens com trabalhos relacionados à música. Isso dá profissionalismo para o seu trabalho. Isso dá requinte para o seu trabalho. Valoriza muito mais. E, ao mesmo tempo, você está criando o seu marketing pessoal. Porque, se ela gostar, ela vai falar assim, opa, vou passar para outro cara da banda, para ver se o cara da banda também curte. Ele não tem que estar mandando e-mail, encaminhando e-mail com as minhas fotos. Ele vai lá e copia o meu endereço e joga para outro cara. E, aí, esse outro cara já participa de uma outra banda também. Ele vai lá e vai mandar para um outro cara da sua banda. Quando você vê, esse vídeo que eu postei, sei lá, há um dia atrás, tinha 150 visualizações. Então, assim, você, ao mesmo tempo que você cria seu marketing pessoal, você tem a possibilidade de divulgar o seu trabalho. Você divulga esse trabalho como fotógrafo. Então, usar essas ferramentas alinhadas ao seu trabalho. E, ó, utilizar sempre o mesmo perfil, a identidade visual. No meu caso, a identidade visual, é que aqui não aparece muito, mas é uma fotografia em preto e branco. A minha imagem ali em cima, no Orkut, é uma fotografia que, se a pessoa não lê, Eduardo Chaves, fotógrafo, só com a imagem, ela já consegue sacar, peraí. Opa, esse cara parece que curte fotografia, né? Ah, esse é o Eduardo Chaves, fotógrafo lá da palestra da Campus Party? Porque está bem específico. Na minha foto, eu trago ela carregada de conceito visual, né? Que, nesse caso, é a fotografia. E eu uso essa mesma foto para tudo. Para o meu crachá, hoje, aqui na Campus Party, essa foto. Tudo que eu faço relacionado à fotografia, eu criei essa identidade visual. E aí, eu criei um blog também. Então, não adianta eu ter só meu perfil no Twitter. Aliás, eu só falei para vocês, o Orkut, o YouTube. E aqui eu vou publicar também o meu último ensaio. Nesse caso, nesse meu post, eu não falei exatamente sobre a modelo. Eu falei sobre algo que me questionava. Eu falei sobre referências, né? Então, aqui eu falei sobre referências na composição de um ensaio estilo sem cópia. Porque me incomodava muito ver trabalhos copiados, né? Ver fotógrafos copiando trabalhos de outro. E não usar isso como referência. Então, através do blog, eu consigo dialogar. Aí, eu mando para uma lista de amigos meus que eu tenho no e-mail. Pessoal, olha, eu fiz um post novo. E aí, quando eles acessarem, eles vão ver. Pô, legal, olha um trabalho novo do Eduardo. Pô, um ensaio novo que o Eduardo fez. E você olha essa página aqui. Ela está carregada com aquela linguagem visual que eu usei no Orkut, que eu usei no YouTube. Então, eu criei uma linha, uma identidade visual. Isso é marketing, tá? Então, no meu, isso aqui é o meu blog. Então, eu tenho fotos minhas dos meus trabalhos, dos meus ensaios. E é como eu disse, eu não tenho ainda a frequência de postar sempre. Mas, quanto mais você postar, o seu cliente, que já fez o trabalho com você, vai querer voltar lá para ver se tem uma nova imagem. Por exemplo, eu postei essa foto aqui da Aline, que é a modelo que eu fotografei. Eu mandei para ela, assim, Aline, eu fiz um post lá no meu blog, estou te encaminhando. Puta, ela curtiu muito. O que ela fez? Mandou para as amigas dela. Olha, eu estou lá no blog do meu, do fotógrafo que fez. Essas amigas dela já entraram em contato comigo para falar. Edu, dá para fazer um orçamento? Como é que funciona? Curti isso daqui. Ou seja, eu não sou um bom fotógrafo. Estou aprendendo ainda. Mas o marketing que eu gero sobre o meu trabalho é positivo. Então, eu tenho a possibilidade de conhecer mais clientes. E aí, eu vou para o Twitter. Utilizando aquele círculo que eu falei para vocês, Orkut, YouTube, blog, aí eu criei meu perfil no Twitter também. O que eu faço? No Twitter, eu posto o meu dia a dia como fotógrafo. Eu não faço os ensaios todos os dias, mas eu coloco no Twitter também um pouco da minha pesquisa como fotógrafo. Então, nesse caso, nova foto da Campus Party Brasil 2010. O link, entrevista para o diário do Grande ABC e fotocolagem. Ou seja, nesse momento que eu coloco isso, eu tenho ali 1.055 pessoas me seguindo. Então, 1.055 pessoas vão receber esse recado. Eu estou criando o meu marketing em cima do Twitter. Sobre a mesma identidade visual ainda. Um plano de fundo, a mesma foto. Isso faz com que as pessoas, quando batem o olho, opa, esse aqui é o Twitter do Eduardo. Opa, esse aqui é o blog do Eduardo. Esse aqui é o Orkut dele. Então, você ter as redes sociais aliadas ao trabalho do fotógrafo, significa você usar isso para divulgar o seu nome. Significa você ter essas ferramentas como marketing positivo no seu trabalho. Sempre dessa forma. Marketing positivo. Aí, eu pesquisei alguns bons exemplos que eu queria deixar para vocês, para que vocês pudessem ver também depois. Eu conheci esse fotógrafo. O nome dele é Adirafael. Ele é... Eu não sei de que lugar que ele é. Que país que ele é. Mas ele trabalha aqui no Brasil. Esse daqui é o site dele. Essa aqui é a página inicial do site dele. O que eu achei bem bacana é que ele expõe, ele se expõe como fotógrafo. Então, ele fala, ó, sou eu. Muitas vezes os fotógrafos não fazem isso. Você publica só o portfólio de imagens, você publica seu texto de biografia. Mas você quer ver a cara do fotógrafo? Quero ver se eu já conheço aquele cara. Puta, eu já ouvi falar nesse Adira. Mas eu não sei se ele está aqui na Campus Party hoje. Então, você se apresenta como fotógrafo. E olha só, o que ele tem? Twitter, um contato, um blog, a galeria dele de portfólio, o Formspring, que depois eu falo para vocês o que é, e o Orkut. Ao mesmo tempo que é Clean, que é um site Clean, ele tem ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis formas de interação com o seu cliente. Com o seu cliente, com o seu parceiro. Então, eu acho isso muito positivo. Eu vou ter a possibilidade de conhecer tudo sobre o Adira. Tudo. Eu vou saber o que ele posta no Twitter, quais são as informações que ele joga no blog dele, quais são as galerias dele de imagem. Nesse caso, o Formspring, para quem não conhece, é uma ferramenta do Twitter. O Formspring é uma ferramenta do Twitter que possibilita que as pessoas façam perguntas para você. O Formspring é isso. Depois que vocês entrem no Formspring, é uma ferramenta do Twitter que possibilita que você faça perguntas para os usuários. Só perguntas. Aí o cara recebe e responde. Então, eu achei bem bacana essa identidade visual que ele deu para o trabalho dele. É Clean e está comunicando. Tem comunicação nesse trabalho dele. Olha o blog dele, que bacana. É perca de tempo. Eu poderia estar prospectando clientes. Eu sou fotógrafo profissional, Eduardo. Eu não tenho tempo de ficar postando Orkut. Eu não tenho tempo de ficar vendo Orkut. Nem respondendo recadinho. Nem fazendo texto para blog. Ok, mas eu acredito que é tão importante quanto você mandar um e-mail para o seu cliente, é tão importante quanto você oferecer um novo trabalho, do que você ter essas informações à mão no seu blog. Então, nesse caso, ele não postou nada sobre o ensaio dele. Ele falou sobre filtros. Então, olha que bacana. Ele criou uma identidade visual. Aquela imagem dele que já aparecia antes. Aquela foto dele do site. É que tem bastante coisa no site dele também. Tem vários arquivos. Ele é um fotógrafo bastante ativo nessa questão de redes sociais. Ele posta bastante indagações dele. Eu acho bem bacana. Olha o Twitter dele. Foi uma ferramenta através que eu conheci ele. Ele jogou no Twitter assim. Bacana. Achei bem interessante o blog do Eduardo Chaves. Eu peguei e recebi. Aí eu falei assim, bom, vou retribuir a visita. Deixa eu conhecer um pouco do trabalho dele. E ali em cima, na web, tem o nome, a localidade e tem a web. E a biografia dele. Nesse caso, eu fui lá no site dele e conheci um pouco do trabalho dele. Falei assim, pô, bacana seu trabalho. Bacana como você usa redes sociais. E olha só o marketing dele como é positivo. Ele segue 81 pessoas. Só que 10 mil pessoas seguem ele. Então, quando ele posta uma foto nova aqui, quando ele fala de um ensaio novo aqui, 10 mil pessoas recebem. Não que 10 mil pessoas vão clicar para ver. Mas 10 mil pessoas recebem. Eu recebi. Eu achei muito interessante o trabalho dele. Me chamou bastante atenção. E ele criou um perfil através do Twitter. Foi o único. Não. Ele tem Twitter, ele tem Orkut, ele tem YouTube, tem site, tem tudo. Mas é uma ferramenta bacana. Hoje em dia, é difícil você conseguir se relacionar com 10 mil pessoas. Você não consegue se comunicar com 10 mil pessoas. Não consegue mandar um e-mail para 10 mil pessoas. Mas a rede social, o Twitter, você consegue... Se o seu trabalho for interessante, você traz 10 mil pessoas para conhecer o seu trabalho. Então, acho que fica interessante para que vocês possam conhecer depois um pouco do trabalho do Adira. Bom, J.R. Duran. A gente falou de um fotógrafo pouco conhecido, no caso do Adira. Um fotógrafo que... Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas para mim era novidade. E o Duran. Duran, vocês falam assim, pô, eu não tenho tempo, eu tenho duas funções, eu não sou só fotógrafo, eu também trabalho, também sou jornalista, enfim. Como é que será que esses grandes fotógrafos, não estou fazendo juízo de valor, se são bons ou se são ruins, tá? Mas fotógrafos já com o nome, no caso do Duran, como é que eles se relacionam através dessa Web 2.0 nessa questão de comunicação? O Duran, ele tem um portfólio, J.R. Duran, que é a bio dele, e News. É clean. Lembra um pouco o site do Adira, né? Embora que você não saiba, você não consiga reconhecer o Duran. Ele tem um blog. O Duran é um fotógrafo que eu invejo um pouco, porque ele consegue postar todos os dias. E eu não sei se é verdade ou não, mas todo dia ele tem trabalho bacana. Então, ele faz do blog dele uma ferramenta de imprensa. Ele divulgou fotos aqui, no caso da Thaís Araújo, antes mesmo da foto ser capa na revista RG Vogue. Então, a imprensa, quando vai noticiar alguma coisa, colocou como crédito, blog do J.R. Duran. Então, olha o cara usando as redes sociais como uma forma positiva de marketing seu. Nesse caso, é a campanha que ele fez para o Shopping Guatemi, no São Paulo Fashion Week. Olha as postagens dele. Aqui, no caso, não dá para vocês verem, mas ele posta desde 2002. Então, o cara postava, desde uma época que você não ouvia nem falar tanto assim de blog. Mas o cara já tinha essa noção de interagir, conversar com outras pessoas, era importante. Então, 2004, 2005, todos os meses. Na verdade, ele não fica quase nem um dia sem postar. Eu não sei se é um trabalho que ele faz todos os dias, mas eu sei que ele traz muita coisa bacana. Então, quem gosta dessa área de fotografia, fotografia de moda, é interessante seguir. Ele posta como se fosse realmente um diário dele. Então, ele colocou lá, Semana de São Paulo Fashion Week. Mil coisas acontecendo. E ele, fotografando. Isso não dá credibilidade para o trabalho dele? Para mim, dá. Eu vejo que um trabalho, ele é um fotógrafo, ele está sempre ativo, está conectado, está postando material. Ele está pesquisando, não é só um ensaio que ele está realizando, mas ele está pesquisando. Isso dá bastante credibilidade. E ele tem um Twitter ainda. No Twitter, ele já tem 615 postagens. É bem recente esse Twitter dele. Ele segue 42 pessoas e é seguido por 6.111. Então, assim, quando ele se relaciona através do Twitter, ele está conseguindo dialogar com um público muito maior do que esse network que ele faz por e-mail. Então, o Twitter, ele traz, ele agrega pessoas. Ele conecta realmente pessoas. Nesse caso, eu falei para ele, eu mandei uma mensagem no Twitter. Ele nunca falou comigo, enfim. Aí, eu falei, coloquei o link dele, que é o arroba JRDuran. Coloquei arroba JRDuran no Twitter e falei assim, olha, sábado, às 6 horas da tarde, eu vou fazer uma palestra e eu vou usar o seu site como referência. Só. Eu nem imaginava que o cara fosse responder. Ele respondeu. Falei assim, pô, eu fico muito feliz, muito obrigado, não sei o quê. Para quem gosta do trabalho do cara, é legal, olha que bacana. Ele ganhou uma visibilidadezinha, né? Ele viu que eu vou falar um pouco sobre o trabalho dele. E a mesma coisa acontece com muitas outras pessoas na internet. O Twitter é uma forma de comunicação direta. Dá para você se relacionar, sim, com as outras pessoas de maneira diretamente. E aí, quase finalizando já a palestra, quais são os resultados dessa comunicação? O que adianta eu falar? O que adianta eu jogar essas coisas no YouTube, jogar esse material no Twitter, perder, para alguns, perder tempo fazendo isso? O que eu ganho? Para mim é o fortalecimento da sua marca. A internet hoje possibilita esse fortalecimento da sua marca. No caso do Duran, já está aí Duran. No caso do Adira, Adira Fotografia. No meu caso, EV Chaves. Você consegue fortalecer uma marca. Você se torna presente no cotidiano de outras pessoas. Reconhecimento do mercado. Eu estou aqui hoje, nessa palestra, porque eu tive um trabalho de comunicação com fotocolagem. Então, eu conheci o Renato através do Twitter, que é o coordenador aqui da Arena. E ele via o meu trabalho com fotocolagem e falou assim, Pô, bacana, você não quer falar sobre essa sua experiência lá na Campus Party? Então, você tem um reconhecimento no mercado sobre isso. Não é uma realização, mas as pessoas reconhecem o que você faz. E, obviamente, a divulgação do seu trabalho. Fazer, entregar para o cliente e o trabalho se encerrar por ali, eu acho muito pouco. Óbvio, que com a autorização do cliente, você fala assim, Eu posso divulgar esse material? Eu posso, vou colocar essa foto no Orkut, do bem? Com uma marca d'água. Ou seja, você fez um ensaio, mas que ele vai perdurar para você por muito tempo. Ele vai aparecer no seu Orkut, vai aparecer no seu Twitter, vai aparecer no seu site. Então, você usar as redes sociais, o ponto positivo é a divulgação também do seu trabalho. Bom, o que eu acho interessante não fazer nas redes sociais? Tomar cuidado para que você não caia nisso. E, ao invés das pessoas te seguirem, porque você é um bom profissional, elas vão te deixar de seguir, porque vão achar que você é um cara chato. Você se acha demais. Ninguém gosta das pessoas que falam muito de si. Vejam como eu sou bom. Veja meu ensaio como ficou maravilhoso. Veja como eu sou foda. Veja como eu arraso na fotografia de casamento. Isso é muito ruim. Tomar cuidado com quem se fala na rede social. Você não fala diretamente com uma pessoa, igual você manda por e-mail. Você está falando com um público que muitas vezes você não sabe nem quem é. Eu não sei quem são as mil pessoas que me seguem. Então, quando eu posto, tem que tomar muito cuidado com aquilo que eu escrevo. Saber falar em público, né? Saber divulgar o seu trabalho. Bom, gente, essa aqui é a minha primeira pesquisa sobre fotografia de estilo. Olha como eu usei esse lance de iluminação. Fazer com que aquilo que você fale, o seu discurso na internet, o seu discurso na rede social, seja interessante. Não seja chato, não seja amassante. Mostrar que você está pesquisando, mostrar o seu resultado da sua pesquisa. Porque as pessoas vão começar a acompanhar. E elas querem ver o antes e o depois desse trabalho. Isso que é bem interessante. E o que não fazer na rede social é defender só o seu trabalho. Você chegar e falar assim, não, o trabalho do Sebastião Salgado não é bom. O meu é bem melhor. Pode ter certeza que várias pessoas que curtem o Sebastião Salgado vão falar, pô, quem é esse cara? O que ele está se achando falando que ele é melhor? Outros vão concordar, sei lá, enfim. Mas tomar cuidado, eu volto um pouquinho para essa questão do egocentrismo. Defender seu trabalho, sim. Mas ele não é o único na internet. Ele não é o único... Você não criou uma fórmula mágica, né? Então, tomar muito cuidado com essa forma como você vende o seu trabalho. Defender, sim. Sem egocentrismo. Bom, gente. Era mais isso mesmo que eu queria passar para vocês. Aqui está um pouquinho da minha vida na web. Quem quiser depois ver alguma coisa. Meu site, meu blog, o Twitter. E quem quiser também ver depois um pouco dessa minha experiência com o fotocolagem. Ver como é que é essa questão de se relacionar. Ter um blog na internet. Enfim, no caso eu uso o fotocolagem como um blog de notícias. Meu blog pessoal. É estranho, mas aqui eu tenho vários perfis. Eu pulverizo o meu trabalho. Eu tenho o meu pessoal. Eu tenho o meu trabalho como fotógrafo. Tenho o meu trabalho como jornalista. Eu faço da internet o meu CV. Dependendo como a pessoa quer, eu apresento um material diferente para ela. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí, eu abro para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa. Enfim, sobre essa questão de internet. Como fazer, como não fazer. Oi, Eduardo. Meu nome é Regina. Sou jornalista. Sou fotógrafa também. Tudo bom. E eu queria saber se você responde pessoalmente os recadinhos do Orkut. Se você se relaciona com o pessoal que faz aniversário. Você tem tempo para isso? Então, é que assim. Você saber separar é uma coisa. As pessoas não sabem. Então, muitas pessoas que entram no seu Orkut. Não é por conta do seu trabalho. Entra para te cantar. Entra para fazer piadinha. Entra para te zoar. Então, você tem que ter esse filtro. Eu respondo? Sim. Mas eu tenho a consciência que eu estou usando o meu trabalho. Como perfil profissional. O que eu faço? É aniversário de alguém. Aparece lá no Orkut. Não é aniversário de antes. Eu vou lá. Entro no Orkut da pessoa. Deixo um recado. E embaixo eu coloco. Eduardo Chaves. www.evchaves.com.br Para que a pessoa veja que existe sim esse contato. Mas, olha. Eu sou profissional. Estou aqui te parabenizando. Bem bacana. Aproveita e entra lá no meu site. Dá uma olhadinha lá no meu site. Aproveita. Vê lá a minha última postagem no blog. Dá para responder tudo? Não dá. Algumas coisas. Quando você começa a interagir bastante na web. Você começa a receber bastante coisa. E aí você não tem a boa... Às vezes você não consegue responder tudo. Mas sempre que dá... Eu tento fazer sim. Mas sempre para o lado profissional. Opa. Estão me ouvindo? Opa. Sempre. Sou o Cristiano. Eu estou meio que começando assim com brincar com fotografia e tal. Ainda faço de brincadeira. Talvez um dia eu vá tornar sério. Meu problema é o seguinte. Eu tenho meu Flickr. E eu às vezes acompanho alguns artistas. E percebo que eles postam fotos demais. E às vezes eu paro de seguir um artista. Porque ele está postando coisa demais. E outros postam de menos e tal. E às vezes eu vou para um show, por exemplo. E faço muitas fotos. E eu não sei bem quanto eu posto. Porque às vezes tem muitas fotos que eu gostei. De ter feito. E eu boto... E não quero botar todas. Porque pode ser demais. Mas também não quero botar de menos. Porque depois eu vou ver para trás. Bah! Aquela foto tinha ficado legal. Por que eu não postei no Flickr? E não posto. Porque acho que pode ser demais. Queria ver se tinha alguma dica. Para achar esse equilíbrio. Eu acho assim. Eu acho que... Aquilo que é filho nosso... Pelo menos eu sou assim. As fotos que eu faço. Eu acho muito legal. Eu acho muito bacana. Mas aí eu mostro às vezes para a minha amiga. Eu falo... O que você acha, Débora? É... Dessa 50 que você selecionou. Que você achou muito legal. Eu acho que legal uma 5. 5. De 50. Mas é uma segunda visão. Então eu acho interessante. Se você vai no show... Independente se está começando ou não. Você filtrar aquilo que você vai divulgar na internet. O que é muito. O que é pouco. Eu acho mais interessante. Você postar sempre. Uma foto. Duas fotos. Do que você postar de uma vez. 30. Você abre para que as pessoas vejam quando elas querem. Sabe? Hoje a rede social. No caso do Orkut. Aparece lá. Últimas atualizações. Não sei quem tem Orkut. Não sei se estou falando. Mas aparece lá. Últimas atualizações. Vira e mexe. Tem uma foto minha nova lá. Eu tenho uma pastinha no meu computador. Com 40 fotos que eu quero jogar no Orkut. Que eu quero ver o pessoal comentando. Mas eu não vou jogar tudo de uma vez. Porque o meu público não vai acessar as 40 fotos de uma vez. Sabe por quê? Porque amanhã. Um outro amigo dele vai postar outra foto. Outra foto. Então o que eu faço? Eu pego 40 fotos. E vou jogando de pouquinho. Jogo uma hoje. Vejo se teve algum comentário. O pessoal curtiu. Manda um link para o meu fotografado. Viu o que o pessoal está comentando de você lá na minha foto. Viu o que o pessoal curtiu sua foto. No Flickr. A mesma coisa. Eu não posto 30 fotos do mesmo segmento. Eu vou lá e jogo. Ó. Uma foto que eu fiz na área de moda. Aí em vez de postar 3 fotos do mesmo ensaio. Eu posto uma de moda. Hoje. Amanhã eu posto uma de arquitetura e design. E na. Sei lá. Semana. Na próxima semana eu posto uma outra. O pessoal comentou. Eu volto. Naquele mesmo ensaio de moda. Eu posto mais uma. Então eu acho mais interessante. Frequência. Do que quantidade. Você. Porque é exatamente isso. Fica muita informação. Fica muita informação. Eu não consigo acompanhar o que o cara faz. Não consigo entender nem a linguagem que ele segue. Não consigo. Pô. Eu não sei nem para que lado que o cara tira. Tipo. Ele posta sobre tudo, cara. Eu não entendo nada. Então é legal você postar sempre. Mas. E aguardar o feedback também. Rede social é bacana por conta disso. Eu posto agora. A Débora está aqui. A Débora é jornalista do Foto Colagem. A palestra inteira. Ela está jogando tudo lá no Twitter. Com a tag lá. Arroba Foto Colagem e tal. E agora a gente está tendo resposta já. Se eu falo uma besteira aqui. Ela coloca umas aspas lá. Na hora o pessoal reclama. Né. Teve uma palestra que foi muito comentada. Que o fotógrafo falou assim. Não pode apagar. Mais ou menos assim. Não se deve. Não delete. Foto diretamente. Do cartão da câmera. Da máquina. A gente achou essa frase interessante. Jogou no Twitter. O pessoal começou a bombar. Isso é mentira. Isso é falso. Isso é lenda. Então assim. Tomar cuidado. Para que você tenha tempo. De aguardar essa resposta. Entendeu? Você joga. Dá um tempo. Vê o que o pessoal vai responder também. Mais alguém? Não? Bom gente. Oi. Fazer uma pergunta para você. Que é a seguinte. Você tem observado que outros fotógrafos. Fazem essa divulgação na internet. Através de redes sociais. Twitter. Enfim. Você observa que outros profissionais da sua área fazem isso? Ou não? Alexandre. Fazem. Fazem. Mas tem uns. Que precisam. Que precisam ter esse toque. Um pouquinho das coisas que eu acho. Que se eu tivesse a oportunidade de falar para eles. São fotógrafos muito bons. Fazem isso sim. Mas é aquilo que eu estava falando agora. Frequência. Não ter só por ter. Você tem... Você interage na internet? Eu tenho um perfil lá. Que a última foto eu postei em agosto de 2008. Eu já não acompanho mais esse cara. Eu já não sei mais o que ele está fazendo. Ele é muito bom. Mas ele não atualiza. Ele não conversa. Ele não dialoga. Ele não interage. Então assim. Tem muitos fotógrafos fazendo? Tem. Tem. Muitos fotógrafos fazendo. Mas. Às vezes. Peca um pouco. Ou pela quantidade. Que também enche o saco. Cara que posta demais. Ou pela falta de postagem. Tem muita gente fazendo tem. Porque eles estão percebendo que isso daqui gente. É ganhar dinheiro. Internet. Rede social. É ganhar dinheiro. Você ter perfil no Twitter. Facebook. Orkut. Né. Escambal. Mais pace para músico. O Flickr. Está para fotógrafo. Como mais pace. Está para músico. A banda quer mostrar o seu trabalho. Ela vai lá e faz um perfil no mais pace. O fotógrafo quer mostrar o seu trabalho. Quer interagir com outras pessoas. Cria um perfilzinho lá no Flickr. Tá. Agora o interessante é. Ter a constância. Desse trabalho. Ser constante. E ter noção. Porque é demais também. Não exagerar. E aí gente. Mais. Pode. Edu. Edu. Você acha que. Algum sistema que conseguisse. Monetizar essa publicação de imagens. Para as redes sociais. Conseguisse transformar as redes. Em. Ambientes. Que você. Você tem essa visão mais. Mais direta. De que aquilo pode se tornar dinheiro para você. Você acha que seria bem visto para os fotógrafos. Ou não. Acho que. Pareceria oportunista demais. Qual é o seu nome? Desculpa. Vinícius. Vinícius. Eu não. Eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta. Mas assim. Vou em duas partes. Né. Rapidinho. Eu não sou a favor de banco de imagens. Tá. Eu acho que você vende um trabalho seu artístico. Por centavos. No banco de imagens. Eu não sou a favor. Né. Você usar as redes sociais. Para divulgar o seu trabalho. Mostrar os ensaios que você faz. Mostrar os casamentos que você cobre. Fazer um texto bacana falando da emoção que foi para você. Fazer um trabalho com aquele artista. Que você queria tanto fotografar. Isso é você ganhar também. É que você não ganha em dinheiro. Mas você ganha das pessoas que te acompanham. Credibilidade. Eu acredito. Tá. Saber usar as redes sociais. É uma forma de você ganhar credibilidade do seu público. Sejam eles designers. Sejam eles fotógrafos. Sejam. Né. Então assim. Se eu tiver. Se eu acho isso oportunista. Eu não sei. Na verdade. Depende. Depende muito. Depende da área que o cara segue. Para que tipo. Qual que é o tipo de propaganda que ele faz dele mesmo. Eu acho que você interagir de uma forma mais impessoal. Você ganha muito mais. Né. Se eu fotografo você. Por exemplo. Você é meu modelo. Eu vou te fotografar. Eu acho que você vai ficar. Você vai lembrar por muito tempo. Se eu editar o seu material. E com a sua autorização. Eu jogar essa foto sua no meu Orkut. E você ver que teve. 40 comentários. Pô. Que legal esse cenário. Pô Edu. Que bacana essa maquiagem. Que bacana essa produção. Você está ganhando. Eu estou conquistando outros clientes. Então. Monetizar nesse caso. Eu. Depende muito do perfil. Do fotógrafo. O que ele busca para ele. Sim. É. Só complementando. É que eu acho que a rede social oferece uma oportunidade. Um pouco única. Porque lá. Tanto o fotógrafo. Quanto o executivo do banco de imagem. Ou o consumidor da publicidade. Ou de onde seja. Eles se encontram sem os rótulos. Né. Vão. Estão ali as personalidades expostas. Então. Por isso que eu perguntei. Porque eu já estive próximo a banco de imagem. Eu conheço um pouco o cotidiano. E eu sei que eles querem o bem da fotografia. Tanto quanto o fotógrafo. Quanto o consumidor. Né. Ali. Que está procurando a melhor foto. Para ele colocar na publicidade. Ou em qualquer outro canal. Mas. Por isso que eu perguntei. Eu acho que a rede social oferece um pouco. Essa revolução. Do bem. Assim. Sabe. Que poderia ser. Ocasionada por essa. Por essa falta de rótulos. Onde você não está defendendo. Nada mais. Está ali. Participando de um relacionamento. Né. Na rede. E você acaba vendo. Pô. Essa falta é legal. Acho que. Esse cliente aqui pode gostar. Tal. Eu acho que poderia. Um sistema. Poderia equilibrar. Esse jogo. Sabe. Essa. Eu acho que. Rede social é a porta de entrada. Se a pessoa curtiu o trabalho. Me manda um e-mail. Eu canso de postar no Twitter. Né. Pessoal. Quem quer conversar. Quem quer fazer uma pesquisa de orçamento. Me manda por e-mail. Então eu uso a rede social. Como porta de entrada só. Não é o fim do meu relacionamento. Nem o meio. É só a entrada. Eu vou apresentando um pouco ali do meu trabalho. E aí depois. As pessoas que quiserem conversar comigo. Saber um pouco quanto custa. Quanto é. Quanto é fazer um ensaio. Manda um e-mail. A gente continua se relacionando depois. Fora da rede social. Né. É uma conversa que inicia aqui. Mas termina também. É. Às vezes num café. Né. Já conheci fotógrafos bacana. Que eu tive a oportunidade. De marcar um café com eles. De estar aqui na Campus Party hoje. Né. Então. É. Se for monetizar. O quanto eu estou ganhando com essa experiência. Cara. É muito bacana. Muito legal. Né. Então você usar essa. Essa. A rede social como essa porta de entrada. Eu gostaria de saber sobre bancos de imagem. Se você conhece bancos de imagem livre. Então. Porque o Google não é livre. Né. Então não posso estar pegando aquelas imagens. Que eu utilizar. Por exemplo. Na educação. Né. Mesmo sendo pública. Entendeu. Educação. Trabalhos voluntários. E tal. Então. Eu gostaria de saber. Por exemplo. Ele parece que também sabe. Alguns bancos de imagem. Que eu possa utilizar sem problema. É. É que banco de imagem. Não é rede social. Também. Né. É. 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 Às vezes você tem um trabalho de um fotógrafo. Eu já aconteceu isso. Né. Por exemplo. Eu vi um trabalho bacana desse Adira aqui. Né. Eu vi que ele fez um trabalho com crianças carentes. Né. E aí. É. Eu já vou responder a sua pergunta. Eu vou só. Eu não. É. Eu conheço bancos de imagem. Sim. Não utilizo. Alguns são free. Realmente. Tem vários. Eu posso te passar isso depois por e-mail. Se você quiser. Tem vários para você utilizar. Mas. Agregando a pergunta dela. Com redes sociais. Eu conheci um trabalho do Adira. Muito bacana. Que ele fez com crianças carentes. Em São Paulo. E na mesma época. Eu estava fazendo uma matéria para o diário do Grande ABC. Sobre crianças carentes. Eu não sei se eu fiz certo ou não. Mas eu peguei e divulguei o trabalho dele. Na minha matéria. Né. Eu pedi autorização. Falei assim. Adira. Posso pegar uma. Posso usar uma foto sua. Vai ser publicada em tal dia. No jornal. Não sei o que. E eu vou fazer um link na matéria. Falando sobre o seu trabalho. Tá. Então. Eu usei de uma forma. Positiva. Né. Estava fazendo uma matéria sobre. Enfim. Menores. Tal. Não sei o que. E eu linkei para o trabalho dele. Tá. Então. Você pode. Através das redes sociais. Você curte um trabalho de um fotógrafo. Você curte. Você acha que o tema que ele desenvolve. É interessante para você. Entre em contato com ele. Vê com ele a possibilidade. Ele te. Prestar essa imagem. Para que você possa usar em uma publicação. Dependendo dos fins. Óbvio que tudo isso tem que ganhar também. Não podia ser capa da revista Veja. E falar assim para o cara. Obrigadinho. E aí. Vai sair seu nome lá. Só isso não dá. A gente precisa. Fotógrafo tem que ganhar grana. Todo mundo precisa. Mas. Enquanto a bancos de imagens. Tem vários que são gratuitos. De qualidades. Diferentes. Que você abre uma conta. Paga às vezes 10 dólares. Mas você tem acesso a imagens. De uma resolução fantástica. É que eu acho que. Eu só não. Eu não uso. Bancos de imagens. Eu prefiro. Lá no jornal. Pedir para um fotógrafo. Fazer uma foto para mim. Ou nesse caso. Eu queria divulgar. Na verdade. O trabalho do Adira. Então. Na minha matéria. Eu usei as fotos dele. Mas se eu preciso. Eu não vou a banco de imagens. Eu peço para um fotógrafo. Tem uma pauta de fotografia. Vai lá no centro. Para mim. Fotografa crianças. Abandonadas. Enfim. Mas tem vários. Depois anota meu e-mail. E aí você. Já anotou? Aí você manda para mim. Eu te passo. Tem vários endereços bacanas. Bancos de imagens. Gente. Mais alguma pergunta? Deu para entender um pouquinho. Sobre redes sociais. Criar um perfil profissional. Por aqui que serve. Qual a importância disso. Quem tiver qualquer dúvida. Quiser bater um papo. Conversar. Opa. Tem uma rede de profissionais. Que é o LinkedIn. Por que os fotógrafos não trabalham também nessa rede? Não deu para ouvir? Desculpa. O senhor pode repetir? Não? Tá. Ele perguntou por que os fotógrafos não usam o LinkedIn. A rede de profissionais de fotógrafos. Por que eles não usam o LinkedIn? Esse daqui que eu passei. São os mais comuns. São as redes sociais de entrada. Que a gente fala. É o primeiro contato nessa web de comunicação. Chama LinkedIn. Alguns fotógrafos usam. É bem bacana. É igual o Olhares. Já ouviu falar no Olhares? É um site português chamado Olhares. Patrocina uma porrada de coisa aqui no Brasil. Eles têm muita grana. Patrocina um monte de coisa. E divulga muito trabalho de fotógrafo. É muito legal. Vocês entram aí. Olhares.com É muito bom. É uma rede social só para fotógrafos. É exclusivo para fotógrafos. É muito bom. Nesse caso, o LinkedIn entra mais ou menos como Olhares. Já é para aquele profissional que já passou desse contato inicial. Ele falou assim, bom, eu quero me relacionar só com os meus pares. Eu quero me relacionar só com os meus fotógrafos. Com o meu grupinho. Quero ver a opinião deles. Nesse caso aqui, você está expondo o seu trabalho para todo mundo. Eu estou expondo. Quando eu jogo uma imagem dessa. Quando eu jogo uma imagem dessa aqui no meu blog. Eu quero ser apedrejado por todo mundo. Não gostei. Está horrível. Mal enquadramento. Enfim. Tanto de fotógrafos quanto de outros profissionais também. Uma rede social bacana. Então, olhares. Que é muito legal. Dá para fazer um perfil. Você tem comentários de outros fotógrafos. Tem umas fotos lá fantásticas. Trabalhos muito bons. E o LinkedIn também. Mas é que depende muito do quanto o fotógrafo está interagindo nessa internet. O quanto ele sabe que isso aqui é importante. Mais uma pergunta? Mais alguma coisa? Não? Gente, quero agradecer então. Muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido conversar um pouquinho. E se alguém quiser bater um papo depois. Meu e-mail está aqui. A disposição de vocês. Quero encontrar vocês depois lá no Twitter. Me adicionem lá no Twitter também. É arroba evchaves. Evchaves. Está bom? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.